Ah, agora eu vou em casa pra poder ler o documento pra vocês, mano. Vamos fingir que a gente tá numa história de verdade. Brunão, obrigado. Lucas, obrigado pelo sub. Rapaz, parece que deu ruim ali, hein? Vou ficar meio brigando. Moro longe. Moro nas mansões, né? Boa que ninguém sabe onde eu moro. Menos mal. Ó os taxistas. Os taxistas tudo tem que se fuder, velho. Brincadeira, bicho. Brincadeira, bicho. Por aqui é mais longe, né? Vamos fazer a conversão legal aqui, mano. Será que não tem um retorno pra eu fazer a volta aqui, né, velho? Porra, não tem um retorno pra eu... Caralho, eu vou meter essa aqui. Calma aí, deixa o carro passar aqui. Só que eu vou... Subir na calçada pra não estragar o carro, né, mano? Beleza, tranquilo. Os Estados Unidos, né, brother? Conversão pra direita, você pode fazer, né, mano? Vamos lá, meu camarada. Sempre dirigindo corretamente, né? Sinalzinho vermelho. Boa. Pera aí, também é demais, né? Aí eu tô jogando muito certinho. Vai tomar no cu. Mais um dia normal em Los Angeles. Vamos olhar, mano. Tô com fome, mano. Antes de ir em casa, eu preciso parar no drive-thru, velho. E é óisdigo. E aí eu tô surfando, né? Tudo lado. Então, se eu quiser sair. E aí... Então... automatically o que estáENTICA pelo bicho é pra você... Você corre o bicho do corpo é pra ele na PS fellow. Que eu ia pedir um 3x3 3x3, 3x3 3x3, 3x3 3x3 Aqui temos um mendigo Rapaz, se eu tivesse Jamarok aqui, eu não passava aqui não Bicho do céu Vamos pra casa Rapaz, olha aqui Esse perigo, gente Pessoa irresponsável Imagina se atropela a criança Olha o meu carro Porra, tá dirigindo com o rabo, filho da puta Maluco, porra Presta atenção aí também, rapaz É porque a primeira pessoa fica esticada Disso que eu não botei a primeira pessoa Peguei um pouquinho a calçada ali Não dá, não dá Não dá pra manter tão certinho assim, mano Muita informação pra mim, mano Parece que tem alguém Rapaz, mano, que maluco isso, velho Vamos pra casa ali, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu ainda... Mano Esse cara batendo no meu carro Ele vai arrumar a confusão comigo, velho Na moral, ele vai arrumar a confusão comigo, pô O meu carro virou sozinho O meu carro virou sozinho Não é o controle porque ele não tá ligado E aí E aí E aí E aí Obrigado.